Uma piscina! Epa! O afiado não quer entrar na piscina! Eu soube que as focas gostam da água bem gelada. Então talvez a água não esteja tão gelada. Melhor checarmos a temperatura. Eu tenho um bom metrô. Quer dizer, um termômetro. Quer dizer... Você sabe como isso se chama? Ah, pateta! Quer dizer termômetro! Obrigado! Quando a cor verde do termômetro estiver no vermelho, quer dizer que a água está quente. E quando a cor verde estiver no azul, quer dizer que a água está fria. Agora vamos ver para onde a cor verde vai quando colocamos o termômetro na água. para o vermelho. Isso! Então a água está quente ou fria? É! Está quente! Quer dizer que a água está muito quente para o afiado? Isso, pateta! Precisamos de algo para esfriar a água. Já sei! O mito é no abrigato! Bem pensado, Donald! Vamos todos dizer... O todos! O todos! O todos! Cartas coloridas, cubos de gelo, uma rolha, ou um Mickey Objeto misterioso. Está vendo um Mickey Objeto que pode nos ajudar a baixar a temperatura da água para que ela fique fria no ponto para o afiado? Os cubos gelados de gelo? Aham! É! Eles podem dar certo! Está na mão! É só a ação! Puxa! Esses cubos gelados de gelo são gigantes! Bem, e lá vai! Prontinho, afiado! Dois cubos gelados de gelo! Que frio! Muito bem! Agora que colocamos os cubos de gelo, a temperatura da água está quente ou fria? Está mais fria! Isso! Está do jeitinho que o afiado gosta! Bem, vamos começar a treinar para o circo, treinadores! Que número vamos ensinar ao afiado primeiro? Ah, mas que ótima ideia, Pluto! Vamos ensinar o afiado a rolar! Sacuda a mão em círculo e diga... Role, afiado! Role, afiado! Role, afiado! Ele conseguiu! Que legal! Role, role, role! Ho, ho! Afiado aprendeu o seu primeiro número circense! Vamos dar para ele um peixe grudento bem saboroso, por ter feito um bom trabalho! Vou alimentar o afiado! Role, role, role! Role, role! Peixe grudento voador! Que grudada! Opa! É melhor acharmos todos os peixes grudentos. Quantos havia, Pateta? Bom, tinha um monte deles naquela bandeja. Três roxos, dois vermelhos e um azul. Também vai nos ajudar a encontrar todos os peixes grudentos? Ótimo! Primeiro vamos achar todos os três peixes grudentos roxos. Está vendo os peixes grudentos roxos? Estão! Um, dois, três! Agora os dois peixes grudentos vermelhos. Está vendo os peixes grudentos vermelhos? Um, dois. Ah, tem dois olhos! E onde está o último azul? Aqui está! Então quantos peixes grudentos nós temos ao todo? Conte com a gente! Um, dois, dez, quatro, cinco...